O que acontece? A vida de Ana mudou, sim ou não? Porque quem mudou? Quem mudou? Então fala pra quem tá do seu lado, sua vida precisa mudar E quem tem que mudar é sua esposa, seu marido É o seu chefe É o governo É o satanás É Deus Quem é que tem que mudar? Quem é que tem que mudar? Fala assim, primeira pessoa do singular E você vai mudar quando? Vai mudar quando? Vai mudar quando? Agora Ah, pastor, amanhã Eu vou emagrecer, não! Vai me emagrecer hoje, gulosa Vamos na verdade, hoje Quando que você vai se tornar um marido melhor? Tem homem que não? Eu vi a mulher Eu vi a mulher falando hoje E os caras assim, ó Quando é que nós vamos nos tornar maridos melhores do que já somos? Hoje Quando é que nós vamos nos tornar filhos mais obedientes do que somos? Hoje Quando é que você vai ficar uma mulher mais maneira? Isso aí Isso aí Só o pessoal daqui da frente que falou Dali pra trás não tem mudança nenhuma Ou então o som não tá chegando lá Eles tão rindo só por causa do meu rosto Gente O negócio é conosco Porque se depender de Deus Nós não vamos ganhar Nós já Ganhamos Nós temos que sair De um culto como esse Turbinado Entendeu? Turbinado Todas as vezes que desanimar Porque o culto acaba Ele é assim Eu falo Você vai vencer Aí o que você pensa? Eu vou vencer Isso Aí você vai embora Eu vou vencer Isso Eu vou vencer Aí você chega em casa Vou vencer, gente Vou vencer Vou vencer Vou vencer, né? Vai que eu vou vencer Deus tá comigo Aí você dorme Manhã de manhã Eu vou vencer Eu vou vencer, gente Eu tenho que vencer Meu Deus do céu Ontem tava tão forte Eu vou vencer Hoje Nada Por que que eu dormi? Tô perto de meio dia Sabe como é que você fala? Eu? Então você não pode ficar Com uma palavra Uma palavra não resolve Sua vida E não motiva você Você tem que sair daqui Com o Espírito Santo Com a palavra de Deus Com a Bíblia Pelo menos com alguém Antes de ir embora Fala assim Me liga mais tarde Me liga que eu posso Estar desanimado Grita no meu ouvido Que eu vou mudar É hoje Grita Amanhã Faz assim Pega quem tem intimidade Com você E manda te dar uma ligadinha Amanhã E dizer pra você Não esqueça Que 2020 Vai ser o melhor ano Da sua vida Entendeu? É isso Porque às vezes Você sai do culto Animadão Sim ou não? Mas é só acabar Às vezes você tá saindo daqui Um irmão Um irmão Cheio do Espírito Santo Louvado Seja o Eterno Estacionou o carro Na frente do seu E tu quer ir embora? E cadê o homem? Acabou Sua vitória se perdeu No indivíduo que te fechou Você tá rindo? Ô gente Nós temos que tomar uma postura Diferente E eu tenho que falar disso Pra mim mesmo Por isso que as pessoas Gostam de Muita gente gosta de me ouvir Sabe o que elas falam? Cláudio Você é doido? Você é assim mesmo? Você não regula bem? Porque gente Nessa vida Só tem dois tipos de problema E não adianta Se incomodar com ele O primeiro É o problema Que tem solução Pra que se aborrecer? Ele vai resolver O segundo É o que não tem solução Pra que se aborrecer? Não tem solução?